Quando você brinca com o sonho de uma pessoa, olha que bagulho forte, quando você brinca com o sonho de uma pessoa, pode não ser agora, mas as peças vão ser movimentadas, porque o universo é justo, tá ligado? Com certeza. E quando você brinca com o sonho de uma pessoa, você tá brincando com a esperança, com as vontades, com tudo que aquela pessoa construiu, tá ligado? Então você pensa muito antes disso. Por isso que hoje eu e minha esposa conversamos muito, pra gente lançar a nossa segunda edição do workshop pra iniciantes, na imersão na tatuagem, a gente estudou muito, pensei muito, formas de falar, formas de fazer. E hoje o que eu vou mais bater na tecla aqui em tela é o seguinte, eu não prometo fama, eu não prometo BMW, eu não prometo Volvo, eu não prometo Estúdio Grande, o que eu prometo é luta. O que eu prometo é luta e amor pelo bagulho, tá ligado? O resto vai vir de acordo com a sua dedicação.